Oi meus amores, olha só, que decepção. Fui aplicar no meu cabelo, alisar com a filoterapia e o meu desejo era apenas tirar as marcações do meu cabelo, o frizz e o volume. Será que deu certo? Bem, tô na dúvida, eu e você também. Vamos lá que eu vou fazer passo a passo pra gente ver se isso vai dar certo. Tô fazendo juntinho aqui com vocês. Tô colocando num pote de plástico, depois de ter colocado no pote de plástico, tô passando em todo o meu cabelo, mecha por mecha, com todo o cuidado, como diz as orientações. Perdão. Passando mecha por mecha, sem deixar nenhum fio. Depois de ter passado todo o produtinho no cabelo, deixei agir por 40 minutinhos com uma touca para não ressecar o produto no cabelo. Lavei o cabelo, sequei com um secador e passei a pranchinha. Gente, o resultado foi esse. Chocada. Porque eu não fiz isso antes. Gente, é maravilhoso. O cabelo fica perfeito. Não arde os olhos. Lactantes pode usar. Gestante. É maravilhoso. O link para a compra está aí na descrição do vídeo. Beijos.